Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois porros E eu que já não vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo E o silêncio E nós amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi só magia Será que você vai esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro Eu morro se não Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo O desejo que eu sinto O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo Te amo Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo